E aí, minhas lindezas, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Hoje num cenário, gente, assim, totalmente diferente. É, pra quem não sabe, quem não segue nas redes sociais, quem não viu os vídeos anteriores, eu estou morando aqui em Portugal. E nós estamos provisionamente na casa de algumas pessoas da minha família. Então eu tô aqui no nosso quartinho improvisado. E eu achei que eu não fosse gravar vídeo pra vocês, gente, tão cedo. Deixa eu me ajeitar aqui na cama. Eu achei que eu não fosse gravar vídeo pra vocês tão cedo, porque aqui, gente, é tudo tão incerto, tão corrido. Agora entrou o horário de verão, então parece que o dia tá durando muito mais. Pra vocês terem noção, agora já são mais 5 horas da tarde. E ainda tá um sol super maravilhoso aqui pra eu gravar pra vocês. Mas é isso, gente. Hoje eu vim contar pra vocês e falar, enfim, responder perguntas que eu tô recebendo diariamente no meu Instagram. Porque a minha mudança pra vocês foi muito... De repente, a Mel tá aqui, gente. A Mel é a cachorrinha dos meus primos. Pra vocês foi muito de repente. Mas pra gente que tava planejando não foi. Pra minha família não foi. Mas pra vocês eu contei realmente só quando eu estava aqui já. Então eu queria responder essas perguntas pra vocês. Esclarecer essas dúvidas. Porque surgiram muitas. E agora é uma nova fase da minha vida. Conteúdos novos. Quero falar muito sobre Portugal pra vocês. Sobre a minha imigração. Quero falar sobre todos os aspectos relacionados a isso. Porque eu sei que tem muita gente que tem vontade de vir morar aqui. A Mel, vem cá, Mel. E eu quero muito ajudar vocês com isso também, tá bom? Então se você é novo ou nova no canal, não esquece de deixar seu like, se inscrever. Enfim, comentar. E bora lá pro vídeo. Gente, dei uma agitadinha na câmera aqui. Porque eu não tenho tripé ainda. Tripé aqui é muito caro. E eu esqueci de trazer o meu do Brasil. Então assim, tá super improvisado mesmo. Coloquei o celular aqui na janela. E ajustei aqui um pouquinho pra vocês ficarem mais próximas. Mas antes de começar o vídeo eu queria falar pra vocês do nosso parceiro com o Ponomia. Eu estou aqui na Europa, mas você que tá aí no Brasil. Aproveita o Ponomia, gente. Pra fazer suas compras nos sites favoritos. Nos seus sites favoritos. O Ponomia tem mais de duas mil lojas parceiras que você pode comprar. Receber um cashback e um cupom de desconto maravilhoso. Pra você acessar e fazer suas compras nos seus sites favoritos. Então já corre aqui no box de informações. Tem um link lá pra você se cadastrar se você ainda não é cadastrado no Ponomia. E se você já é, não esquece de aproveitar todas as vantagens que o Ponomia proporciona pra vocês. Então corre lá pro link aqui no box de informações e já se cadastra. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar usar esse site. Eu usava muito quando eu estava no Brasil. E assim, é sensacional. Dá sempre aquele desconto maravilhoso que a gente ama, né gente? No box de informações tem um link lá pra você se cadastrar se você ainda não é cadastrado no Ponomia. E se você já é, não esquece de aproveitar todas as vantagens que o Ponomia proporciona pra vocês. Então corre lá pro link aqui no box de informações e já se cadastra. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar usar esse site. Eu usava muito quando eu estava no Brasil e assim, é sensacional. Dá sempre aquele desconto maravilhoso que a gente ama, né gente? Bom, gente, então eu vou começar esse vídeo. Hoje, basicamente, eu vou responder perguntas pra vocês. E esses travesseiros aqui estão me incomodando. Enfim, gente, é o que temos pra hoje, tá? Mas o que importa é o conteúdo do vídeo e não a bagunça que tá aqui. Que eu vou arrumar daqui a pouco, inclusive. Bom, gente, eu vou deixar umas perguntas aqui pra vocês. Vocês deixaram pra mim lá no Instagram. Foram várias perguntas. Eu respondi algumas por lá e outras eu vou responder pra vocês aqui. A primeira pergunta, a maior pergunta de todas. Por que a gente veio morar em Portugal? Por que vocês me daram pra Portugal? Porque eu sei que muita gente que me acompanha já há algum tempo sabe que a minha vida no Brasil não era uma vida ruim. Que eu tinha uma estabilidade financeira ok. Nós temos nosso apartamento, temos nosso carro, enfim. Mas o que levou a gente a vir pra Portugal, gente? Eu acho que um dos maiores motivos é a qualidade de vida, né? Que você consegue ter aqui. Você consegue viajar pela Europa com preços, assim, absurdamente baratos. Vou deixar pra vocês aqui, ó. Um preço, por exemplo, de uma companhia aérea que tem aqui na Europa que se chama Ryanair. Você pega aqui e vai pra Paris, tipo, com 15 euros, 30 euros. É, tipo, surreal o quanto você consegue ter uma qualidade de vida aqui. Tudo isso foi muito pesquisado antes, tá, gente? E a mãe do meu primo, que é onde a gente tá ficando, a casa dela, ela mora aqui há quatro anos. Então, assim, a gente já tinha pessoas aqui que puderam confirmar pra gente que tudo isso que a gente via na internet era verdade, tá? Então, foi muito tempo de pesquisa. Então, a primeira coisa é a qualidade de vida. Segunda, segurança. A segurança que você tem aqui no quarto país, mas seguro do mundo. É surreal você conseguir andar na rua com o celular, você, tipo, deixar... Por exemplo, você vai pra praia aqui... Ó, Bruno, tem muito imigrante, né, gente? Também tem muito turista aqui. Eu tô aqui no porto, então tem muita gente. Acaba que não é só, né, pessoas daqui. Mas dizem que se você deixar uma bolsa, por exemplo, na praia e entrar na água, ninguém vai pegar, enfim. São coisas... É muito difícil você ouvir falar que alguém foi esfaqueado, teve uma briga, enfim. Pelo menos eu nunca ouvi. Eu tô aqui há duas semanas, vai fazer três semanas. Então, eu acho que basicamente isso. E o poder de compra. Aqui em Portugal, você consegue ter... Só trabalhando, gente. Você só precisa trabalhar. Você não precisa ser rico. Você não precisa ser milionário. Você consegue ter acesso às mesmas coisas que uma pessoa da alta sociedade tem. Você consegue ter acesso a um iPhone que lançou naquele ano. Você consegue ter acesso a um carro. Aqui o que você mais vê é BMW, Ferrari, gente, Tesla. Carrões, assim, pessoas normais. Até a gente tava voltando agora da lavanderia. Tinha um cara saindo num prédio super normal com uma BMW. Então, assim, você consegue ter um poder de compra muito grande. Então, você consegue ter coisas que no Brasil são luxo. Aqui você só precisa trabalhar pra você conseguir. Você não precisa ter rios de dinheiro pra conseguir comprar uma casa, conseguir comprar um bom carro. Eu até deixei alguns valores pra vocês de carros. Mas vou deixar aqui também os prints que eu tava procurando no Facebook. Tem carro de 400 euros, carro de 500 euros. Pra quem não sabe, aqui o salário mínimo é 705 euros. Então, você consegue comprar um carro com menos de um salário mínimo. Então, o poder de compra é surreal. O iPhone, né? O meu iPhone, o 11, você consegue comprar aqui com 400 e poucos euros, um usado. 600 e poucos euros, um novo. Então, você compra um iPhone com menos de um salário mínimo. E isso, pra gente, foi deixando a gente, tipo, chocado. Porque isso no Brasil é impossível, né? A gente jamais quer falar mal do Brasil. É um país, eu tenho orgulho de ser brasileira. Mas, infelizmente, a qualidade de vida no Brasil e a segurança tá bem complicada. Então, por isso que a gente resolveu vir pra cá. Aí, me perguntaram se essa vinda pra cá é temporária ou definitiva, gente. Eu vim pensando em ficar definitivamente. Mas, lembrando que eu vim com o meu marido. Então, todas as decisões são decididas por duas pessoas. Nós decidimos vir juntos. O meu pensamento é ficar aqui definitivamente. Mas, a gente nunca pode dizer nunca, tá? Eu tô amando morar aqui. Aí, já tem uma segunda pergunta, que é perguntar onde eu tô morando. Eu tô morando no Porto. Porto é a segunda maior cidade de Portugal. A primeira é Lisboa. A segunda é Porto. Terceira, eu acho que é Braga. A gente já foi conhecer Braga também. Mas, eu tô apaixonada pelo Porto, gente. É uma cidade grande. Que tem uma estrutura enorme. Que tem muita coisa pra fazer. É muita natureza. As pessoas são muito simpáticas. Até agora, a minha experiência com os portugueses tem sido incrível. Tem sido muito bem tratada. Enfim. Eu tô amando morar aqui no Porto. Então, eu não sei se eu consigo sair daqui. Apesar de ter um custo de vida... Segundo custo de vida também mais caro aqui de Portugal. Minha primeira é Lisboa. Segunda é Porto. Mas, como eu disse pra vocês. Eu vim com o pensamento de ficar definitivamente aqui. Construir a minha vida aqui. Que a gente constrói a vida do zero, tá? A gente, você sai do Brasil, deixa tudo pra trás. Pega uma mala, coloca suas coisas e vem. Então, é tipo... É uma mudança muito grande. Não vou dizer pra vocês que é fácil. Não é fácil. Mas é uma mudança que faz você crescer muito. Sabe? Só vou dizer pra vocês que em três semanas, o meu crescimento interior, assim... Minha forma de lidar com os meus sentimentos, enfim... Tem amadurecido demais. Então, nesse momento é definitivo. Mas eu não posso dizer pra vocês aqui uns anos como vai ser. Porque a gente não sabe de absolutamente nada. Há um ano atrás eu não sabia que eu vinha morar em Portugal. A gente, tipo, se planejou em oito meses. Então, a vida é assim, gente. Nesse momento, por mim, é definitivo. Mas não posso dizer pra vocês que isso vai ser, tipo, pro resto da vida. Porque só Deus sabe dos nossos planos... Só Deus sabe, né, o que vai acontecer na nossa vida. Mas nos nossos planos, nesse momento, pelo menos no meu, é assim. Meu marido, ele fica meio assim, sabe? Mas, enfim... É isso. Me perguntaram sobre o idioma, gente. Mas aqui em Portugal se fala português. Mas não venham pra cá pensando que é um português normal daqui do Brasil, tá? Na verdade, pra eles a gente não fala português. A gente fala brasileiro. E eles falam português. Então é diferente. Quando você cheira, você fica realmente assustada. Porque você acha que você vai entender tudo, mas você não entende. Porque eles falam muito rápido. Eles falam pronúncias diferentes. Tem muitas palavras que são diferentes. E tem... No Brasil tem um significado, aqui tem outro. Então não pensem que vocês vão vir pra cá que vai ser o português do Brasil. Que não é. Tá? É muito diferente. Sotaque diferente. Palavras diferentes. Velocidade de falar diferente. Eles falam mais rápido. Mas eu tive contato com bastante portugueses quando eu cheguei. Porque eu comecei a trabalhar no emprego. Depois eu vou contar essa saga pra vocês. No meu terceiro dia, quarto dia aqui, eu arrumei um emprego. E eu tive contato somente com portugueses. Então eu consegui pegar já o jeito deles falarem muito rápido. Mas quem tá chegando aqui vai passar um pouquinho em relação a isso. Porque é bem diferente. Então eu indico vocês assistirem novelas, assistirem jornais, assistirem filmes. Enfim, coisas que são em português de Portugal. Porque realmente é bem diferente pra vocês não se assustarem, tá? Mas sobre o inglês, eu falo inglês fluente. Isso é muito importante aqui, gente. Porque a maioria dos serviços, principalmente aqui no Porto, que é uma cidade muito turística. Quando você desce pra Ribeira, você quase não vê pessoas falando em português. Você vê muito turista. Quase todos os lugares pedem pra você falar inglês, tá? Inclusive em lojas. Enfim, requisitos que não são solicitados no Brasil. São muito solicitados aqui. Então se você puder fazer um cursinho de inglês antes de vir pra cá, indico muito. E eu falo inglês fluente, tá? Mas se eu não falasse, estaria ok também. Porque aqui se fala português. Aqui sim se fala português, gente. Porque pra eles a gente fala brasileiro. Vocês programam quanto tempo para realizar a mudança? A gente nos programamos em oito meses. A gente decidiu vir pra Portugal em agosto de 2021, se eu não me engano. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em março a gente veio pra Portugal. Mais ou menos oito meses, tá? A gente vendeu o nosso carro. Então a gente podia ter um valor legal pra gente trazer. E a gente foi quitando as nossas contas no Brasil. Enfim, foi se planejando não só financeiramente, mas psicologicamente. E você acha que é o suficiente, mas não é. Quando chega aqui, você acha que tá preparado psicologicamente o suficiente, mas não tá. Então assim, se você puder fazer até uma terapia antes de vir pra cá, faça. Eu tô bem tranquila. Converso com os meus pais todos os dias, apesar que aqui agora são quatro horas de diferença. O que dificulta bastante a comunicação com as pessoas no Brasil. Mas a gente se fala todo dia. Pra mim, a gente é uma correria. Pra eu gravar esse vídeo pra vocês aqui, realmente eu tive que me programar. Começar o meu dia sete horas da manhã. E realmente, tipo, me planejar pra conseguir tá aqui gravando pra vocês. Porque aqui o dia passa muito rápido. Agora, que tá no horário de verão, que entrou, tipo, ontem, antes de ontem, tá mais tranquilo. Mas é muito corrido. Então, né, a gente se planejou mais ou menos nesse tempo de oito meses. Mas quem puder se planejar um pouco mais, se planeje. Porque quanto mais dinheiro você trouxer, lembrando que você converter real pra euro é uma coisa muito triste. Muito triste. Você acha que você tá trazendo rios de dinheiro a hora que converte, gente, juro. É uma facada no coração. Então, tomem cuidado. Não venham com pouco dinheiro, porque vocês vão passar perrengue real. A gente quase passou perrengue. Porque a gente ia dar, tipo, um dinheiro muito alto no arrendamento. Que é que tá muito difícil. Inclusive, é por isso que a gente tá morando na casa de familiares. Porque o arrendamento tá quase impossível aqui no Porto. Então, você precisa realmente de um tempo em algum lugar pra você conseguir se planejar. E isso demanda muito dinheiro. Graças a Deus eu tenho família aqui. Mas se eu não tivesse, eu não sei. Talvez eu e o Isaac teríamos que ter voltado pro Brasil. Então, se planejem. Só eu escondi pra vocês. Traga o máximo de dinheiro que vocês conseguirem. Eu, inclusive, me arrependo de ter gastado e esbanjado dinheiro. Que eu não deveria. Que eu podia ter trago pra cá. Porque, realmente, é complicado. Bom, gente. A próxima pergunta é o meu gatinho. A gente nem fala do Thor. Foi muito difícil tomar a decisão de vir pra cá e deixar ele. Vocês não têm noção. De deixar os meus pais, obviamente. Mas eu falo do Thor porque é mais fácil. As pessoas trazem mais pra cá. Pra quem não sabe, a gente veio como turista pra Portugal. Nós não viemos com um visto. Então, é... A gente passou dois dias em Amsterdã. Na nossa escala. Porque, assim, a gente teve uma escala de 20 horas. O que já dificultou, tipo, 100% de trazer ele. Apesar da gente já ter mexido com as documentações dele. Que são caras. Depois eu até posso gravar um vídeo falando pra vocês. Mas quando eu trouxer ele pra cá. Porque, assim, 20 horas de conexão. Como que eu fico com o gato, gente? Eu fui pra casa de uma amiga em Amsterdã até mostrar tudo pra vocês aqui também no YouTube. Mas, impossível. Eu levar um gato pra uma casa de uma pessoa que não tem animal. E, enfim. Ele ia ficar muito... Eu pensei muito nele, gente. No estresse que seria pra ele. O nosso voo foi cancelado. Nós ficamos dois dias na Holanda. Você imagina se eu estivesse com ele. E, como a gente veio pra cá sem casa... Gente, eu tô na casa de familiares, como foi pra vocês. A Mel tá aqui. Que é a cachorrinha dos meus primos. Como que eu trago um gato? Não tem, gente. Não teria como. Foi muito difícil pra mim. Eu chorei demais de ter que deixar ele pra trás. Mas ele ficou com os meus pais. E os meus pais, gente. Eles amam o Thor. Eles têm a Clarinha. Que eles cresceram juntos, né? O Thor e a Clarinha. Que é a gatinha da minha mãe. Os meus pais, assim... Eles mimam o Thor como se fosse uma criança. E eles amam muito o Thor. E é um... Assim... Eles são apaixonados pelo meu gato. E eu sabia que ele ia ficar em perfeitas mãos, assim. Se eu bobi, ele tá melhor lá do que comigo. Mas foi muito difícil. Mas, não, gente. Eu quero trazer ele pra cá. Eu só preciso me estabilizar. Eu preciso... Criar a minha vida aqui primeiro. Uma rotina. Pra trazer ele pra cá. Mas agora eu acho que vai ser até muito difícil. Porque ele se apegou ainda mais à Clarinha. Que é a gatinha da minha mãe. Eles cresceram juntos. Eles são muito unidos. Eles só não são um casal. Porque eles são castrados. Senão eles seriam um casal. Mas... Enfim. Foi um processo muito difícil pra mim. Eu sinto muita falta dele. Não posso nem ficar falando muito. Mas eu acho que Deus dá forças pra gente. Até porque... As nossas decisões têm que ser tomadas de uma força. De uma forma em que você saiba o que você vai deixar pra trás. E o que você vai ganhar com isso. Então, é sobre isso, gente. Tá tudo bem. Mas foi muito difícil pra mim. De qualquer forma, minha mãe me mostra ele nos vídeos. Nas videochamadas. E ele tá maravilhoso. Ele é lindo. Eu amo ele demais. Mas a minha vida tinha que mudar. Eu queria que a minha vida tivesse essa mudança. Então, eu decidi vir nesse momento sem ele. Mas eu vou trazer ele em algum momento. Com certeza. Próxima pergunta. Você está trabalhando, gente. Eu não vim pra cá com um trabalho arrumado já, tá? Eu vim realmente pra encontrar um trabalho. Eu, vocês sabem que eu tava trabalhando só com internet no Brasil. Queria muito fazer isso aqui também. Mas eu preciso mexer com a minha documentação. Que eu, inclusive, vou gravar um vídeo pra vocês. Explicando todo o rolê pra você conseguir sua documentação aqui em Portugal. Sim, você, como brasileiro, consegue se legalizar aqui em Portugal vindo como turista. Então, pra eu conseguir minha documentação, eu preciso de um contrato de trabalho. Pra isso, eu preciso estar trabalhando numa empresa aqui em Portugal. Então, eu estou, sim, procurando emprego. Como eu falei pra vocês, no quarto dia que eu arrumei um emprego, fui trabalhar no dia seguinte. Mas eu não gostei, gente. Porque era vendas e era por comissão. E aqui, como é tudo muito incerto, né? Você tá começando sua vida do zero. Eu preciso, pelo menos, de uma garantia de salário. Então, eu não quis ficar. Eu conversei com eles. Eles foram incríveis comigo. Todos os portugueses. O patrão português. A menina que me treinou português. Incríveis. Mas, realmente, eu não me adaptei com a dinâmica de trabalho e a forma de pagamento deles. Aqui, gente, é assim. Você pode trabalhar por comissão. Você pode trabalhar por salário fixo. Que eles falam salário base. Enfim. Mas, eu prefiro um salário base. E estou aí em busca. Tem muitas vagas aqui no Porto. Mas, faz duas semanas que eu estou aqui, gente. Então, assim. Acredito até que está ok. Eu não tenho arrumado nada ainda. Mas, se tem muita oferta de emprego. Então, sim. Vou trabalhar aqui. Não sei se vai ser, tipo, sempre. Se um momento eu vou parar. Depois que eu estiver legalizada. Para mexer com a minha documentação. Não quer que seja ilegal, tá, gente? Aqui em Portugal, você pode ficar até 90 dias. Como turista, você não está ilegal. Mas, esse rolê de documentação. Eu vou explicar para vocês tudo depois. É isso que agora eu estou mais respondendo as perguntas superficiais mesmo para vocês. Próxima pergunta. Quanto levar para Portugal? Gente, esse valor... Isso eu não sei falar para vocês ainda. Porque a gente trouxe uma quantia ok de dinheiro. Mas, eu acho que poderia ter sido mais. Se eu tivesse economizado mais. Mas, a gente ainda não arrendou um apartamento. E o foco aqui é você arrendar um apartamento. Então, por isso que você tem que trazer um dinheiro maior. Eles estão pedindo três calções. Quatro calções de aluguel. Para você arrendar um apartamento. Então, assim. A gente não arrendou ainda. Então, eu não sei falar para vocês exatamente depois de um mês, dois meses. Quanto vocês podem trazer. Mas, eu diria para você aí. Mais ou menos uns 50 mil reais. Para você ficar tranquilo. Tá? Porque você não sabe quando você vai arrumar um emprego. Você não sabe onde você vai morar. Qual vai ser o valor do arrendamento. Você não sabe se você vai morar longe do seu trabalho. Perto. Se vai gastar com condução. Se não vai. Se vai comprar carro. Se não vai. Eu cheguei aqui sem roupa de frio. E estava muito frio. Tive que gastar com roupa. Porque as minhas roupas não coberam na mala. Gente, o que ficou de roupa no Brasil não está escrito. Não está escrito. Então, assim. No mínimo. Uns 40. No mínimo 30 mil reais. Tá, gente? No mínimo. Para você ficar ok. Para duas pessoas. Tá? Para duas pessoas. Mas para você ficar muito tranquilo. E não ficar esquentando a cabeça. Não ficar doido. Não ficar pensando em ter que voltar. Uns 50 mil reais. Eu acho que seria perfeito. Para você vir para Portugal. Lembrando, gente. Vocês têm que dividir isso por mais ou menos 6. Tá? Porque o euro ele está 5,35. 5,50. 5,80. Divide esse valor por 6. E vocês vão ver que não é muito dinheiro. Então, tomem cuidado. Porque você vem para cá achando que está arrasando de dinheiro. Minha filha. Na hora que você converte. Lasca. Gente, são acabando as perguntas. Mas eu quero responder o máximo de perguntas para vocês. Para a gente ir seguindo com outros conteúdos aqui no YouTube. Então, eu quero responder o máximo que eu já souber para vocês. Para a gente poder seguir com vídeos de vlog. Eu vou no mercado para provar. Para mostrar para vocês o valor das coisas. Para vocês terem noção. Porque eu amava assistir esse tipo de vídeo quando eu estava aí. Então, agora vocês tendo uma pessoa conhecida que sou eu aqui gravando isso. Eu acho que é interessante. Porque às vezes a gente assiste pessoas que a gente não conhece. Então, vai ter muito conteúdo aqui. Então, já se inscreve nesse canal. A próxima pergunta foi da Gabi. Beijo, Gabi. Ela perguntou se você precisa ter um parente, um residente aqui para você mudar. Gente, se você tiver... É maravilhoso. Sei de pessoas que vieram e não tinham ninguém. Mas eu, por exemplo, precisei muito da família que eu tenho aqui. Eu estou na casa deles. Então, assim, vocês imaginam se eu não tivesse ninguém. A gente arrendou um apartamento. A gente fechou praticamente quase um contrato de arrendamento. Mas não deu certo. Porque era uma loucura, gente. A gente descobriu depois que a gente estava se mudando para o bairro mais caro do Porto. Porque a gente não tinha noção disso quando a gente chegou. Então, era loucura. A gente resolveu cancelar e não assinar o contrato. Mas eu fiquei sem lugar para morar, basicamente. E a gente teve que vir para cá. Então, vocês imaginam se eu não tivesse a minha família aqui, né? Enfim, parentes aqui. E sobre documentação, não precisa. Mas é interessante também que você conheça alguém. Porque essa pessoa vai te ajudar com documentação. Igual o meu primo. Ele sabe muito mais coisas que eu. Porque ele veio um mês na minha frente. E a mãe dele já mora aqui. Então, eles estão me ajudando. A gente muito com documentação. Com pessoas para a gente conversar, para assinar. Porque aqui, gente. Para você fazer sua documentação. Você precisa de uma pessoa. Sim. Nesse ponto, sim. De uma pessoa que seja residente. Uma pessoa que tenha nacionalidade portuguesa. Ou que seja residente. Ou que seja um português. Para assinar seus documentos. Então, tipo, se você não tiver alguém em vista para fazer isso. Você não consegue se legalizar. Tá? Então, é... Parente, não. Mas que você vai precisar de pessoas daqui para te ajudarem. Sim, você vai precisar. Mas eu vou contar tudo isso para vocês depois nos próximos vídeos. Gente, a próxima pergunta é em relação à documentação, né? Se você, vindo como turista, você consegue se legalizar. Eu, como eu falei para vocês, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Porque eu acho importante, conforme eu for alcançando os meus documentos, eu ir passando isso para vocês. Mas sim, Portugal é o único país no mundo e na Europa que você, como brasileiro, tem direito a se legalizar aqui. Vamos assim dizer. Então, você chega aqui em Portugal, você vai fazer o seu NIF, tá? Que eu já fiz. Que é um CPF do Brasil. Você vai fazer o seu NIF. Para você fazer o NIF, você precisa de uma pessoa, como eu falei para vocês na pergunta anterior, para assinar para você, porque essa pessoa vai ser seu representante fiscal. O que quer dizer isso? Essa pessoa, ela vai ser responsável por você enquanto você estiver aqui no país. Então, é uma coisa muito de responsabilidade, tá? Depois que você fez o NIF, você vai abrir sua atividade. O que é abrir atividade? É como se fosse um MEI no Brasil. Então, muitos lugares aqui te contratam dessa forma. Eles não te dão contrato de trabalho, mas você, com a atividade aberta, consegue emitir recibo verde, tá? Esse recibo verde, ele conta para o governo que você está trabalhando no país. Então, você tem duas formas de se legalizar. Com o recibo verde, que é você sendo um empreendedor individual, prestando serviço, sendo cuidador de idosos, enfim. Ou você tendo um contrato de trabalho, que é o que eu estou buscando. Eu já abri minha atividade, se eu quiser, tipo, sei lá, ser manicure, eu já posso. Se eu quiser ser maquiadora no salão, eu já posso. Mas eu quero um contrato de trabalho, porque você consegue agilizar a sua documentação. Depois que você tem aí a sua atividade aberta, você vai correr atrás do NIS, que é a segurança social. Então, você precisa da segurança social, você precisa deste documento para você dar entrada na sua manifestação, que é o último processo para você se legalizar. A gente está preso nessa parte do NIS, porque você precisa de atestado de morada. Então, precisa, tipo, alugar um apartamento, ou que o meu inquilino, o meu senhorio, que é a pessoa que está alugando para mim, me dê um papel comprovando que eu já tenho uma morada. E isso eu ainda não tenho, né, gente? Eu ainda não tenho uma morada. Então, esse processo está um pouquinho mais complicado para a gente, mas se desquiser, em nome de Deus, a gente vai chegar lá. E aí, você faz o seu NIS, depois disso, depois do seu atestado de morada, você precisa de dois representantes também portugueses para assinar para você. Por isso que eu estou falando, gente. Você precisa de pessoas daqui, sabe? E quando chegando aqui, você consegue contatos. Tem vários grupos no Facebook que você consegue ir pedindo, né, realmente para pessoas te ajudarem. Então, é muito ok. Os grupos de Facebook são muito legais. Depois disso, você abre sua manifestação de interesse. Se você conseguir um contrato de trabalho, eles já vão fazer todo o processo para você do NIS. Não precisa de atestado de morada. Eu acho. Não sei se estou falando besteira. Mas, a manifestação de interesse, você vai dizer para o governo, enfim, que você quer ficar no país. E você tem até, mais ou menos, dois anos para receber a sua residência. Tem gente que consegue em menos tempo, tem gente que consegue em mais tempo. Nas cidades grandes como Lisboa, Porto e Braga, demora mais. Então, é melhor você ir para uma cidade menor para fazer essa declaração lá para o SEF. Mas isso tudo eu vou explicar para vocês em um outro vídeo. Mas sim, gente. Você consegue se legalizar aqui. Você tem 90 dias para ficar com visto de turista. Você vem com visto de turista. E depois disso, você está legal se você não estiver mexendo com a sua documentação. Tem pessoas que moram aqui há anos e não deram entrada na documentação. Então, fiquem de olho nisso. Mas, em breve, eu falo mais detalhes para vocês. A Rosângela Linda, seguidora maravilhosa, mandou parabéns para essa nova fase que eu mereço. Enfim, muito obrigada de coração por vocês estarem sempre comigo. E ela me perguntou o que mais me surpreendeu em Portugal até agora, gente. O que mais me surpreendeu aqui em Portugal, por incrível que pareça, são os portugueses. São os portugueses, gente. Porque, assim, eu já ouvi muitos relatos de que pessoas foram maltratadas, que sofreram xenofobia. E, tá bom, eu estou aqui duas semanas, mas eu já tive contato com muitos portugueses. Então, no mercado, loja, esse patrão que eu falei para vocês, essa menina que me treinou, as pessoas que trabalhavam lá. O que mais me surpreendeu foi eles, porque eu senti eles muito acolhedores. Sabe? Hoje mesmo nós fomos na lavanderia. Porque aqui você tem lavanderia, sabe o certo? Você vai e coloca a roupa para lavar, depois já sai que vai para a casa maravilhoso, cheiroso. Enfim, a roupinha é maravilhosa. E uma senhora começou a conversar comigo e foi super simpática. A gente ficou conversando lá na lavanderia. A hora que a gente estava saindo, que a gente estava com a Mel, né? Que a gente levou ela para passear. Uma outra senhora veio brincar com a Mel, falou que amava o nosso sotaque de brasileiro, não sei o quê. Então, assim, gente, eu estou me sentindo super acolhida. Tanto que eu não sinto que eu estou fora do Brasil. Parece que eu mudei de cidade, sabe? Porque por mais que eles sejam mais sérios, por mais que eles não sejam assim, né? Eu não tive experiência negativa com ninguém. Então, agora, o que mais me surpreendeu até agora foi realmente osso português. Porque eu ouvia falar coisas contrárias do que eu estou vivendo. Óbvio, cada pessoa tem a sua experiência. Mas até agora, gente, todo mundo que eu tive contato foi super simpático, super acolhedor. Então, eu acho que, por incrível que pareça, eles me surpreenderam muito. Mas tem várias coisas, gente. A cidade é maravilhosa. Tudo funciona, sabe? Metro funciona. Limpeza, tudo muito limpo. Cara, é tanta coisa. Se eu for nomear aqui para vocês cada coisa, eu vou ficar aqui muito tempo. Mas, assim, de tudo o que mais me surpreendeu foram os próprios portugueses. Última pergunta da Vitória Silva. Beijo. Você vai reconstruir seu guarda-roupa? Gente, pretendo. Pretendo muito. Vocês sabem o quanto de roupa que eu tinha no Brasil. Muita coisa ficou, tá, gente? Não me desapeguei. Muita coisa, me desapeguei. Bom, gente, continuando. O Zé que entrou aqui, eu perdi o raciocínio. Eu tinha muita coisa no Brasil. Tanto que tem hora que eu penso assim, falo, cara, aquele casaco tá me fazendo tanta falta. Aquela calça, aquele sapato, aquela bota. Gente, eu vim pra cá com três pares de tênis, um salto e um mocacinho. Pra vocês terem noção. Tinha muita bolsa. Vocês lembram do meu closet? Enfim, enorme, muita coisa. Mas eu acho que isso foi bom pra eu me desapegar também, sabe? Que eu era uma pessoa muito consumista. Uma pessoa que precisava consumir o tempo todo. Precisava comprar o tempo todo. Precisava ter roupa diferente o tempo todo. E aqui eu tô conseguindo me virar com o que eu trouxe, sabe? E isso é, tipo, muito legal também, sabe? Você aprender que o consumismo nem sempre é o, tipo, que você se vestir bem não é necessariamente sinônimo de estar sempre comprando roupas novas. Mas sim, óbvio, né, gente? Quando eu estiver aqui estabilizada, com a minha casa, enfim. Com certeza eu vou remontando o meu guarda-roupa. Aqui as roupas são muito baratas. Eu quero muito gravar pra vocês, gente. Porque eu sabia que as roupas eram baratas, mas na Primark é surreal de barato. Tipo, surreal. Pra você terem noção, esse catá-ovo aqui que eu comprei foi 4 euros. Eu comprei roupa de academia essa semana, gente, eu juro. Eu devo ter comprado, tipo, um short, uma calça e uma camiseta. Deve ter dado 9 euros. É, assim, surreal de barato. Mas isso vai ser aos poucos. Bolsa. Bolsa é muito barata. Tem bolsa de 6 euros, bolsa de 5 euros. Então, assim, é óbvio que em algum momento eu vou ter um closet novamente. Tipo, vou ter roupas novamente, assim, bastante. Mas não é algo que seja uma prioridade pra mim mais, sabe? Porque eu tô me virando muito bem com o que eu tenho e tá tudo certo. A gente não pode ficar também se apegando tanto às coisas materiais. Eu sei que muita gente ficou chocada quando eu vim pra cá e falei que eu tinha trago uma mala. Porque eu tinha muita coisa no Brasil. Eu tenho muita coisa no Brasil. Mas tá tudo certo, gente. São coisas que a gente vai recomprando e vai descobrindo coisa nova. Enfim, é sobre isso. Mas o meu desapego, em breve, eu vou colocar umas pecinhas lá que eu vou pedir pra minha mãe colocar lá pra mim. Então já segue lá, Baima Souza, que a minha mãe está no Brasil. Então ela vai fazer essas fotos e aí eu vou me desapegar de algumas coisas lá pra vocês. Tá bom? Bom, meus amores, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu respondi muita pergunta que vocês fizeram no Instagram. Algumas perguntas ficaram pra trás, mas eram perguntas mais repetidas. Enfim, eu tentei responder o máximo de perguntas diferentes possíveis pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês gostem dessa nova fase. Que vocês gostem de acompanhar comigo todo o nosso processo aqui em Portugal. Porque, gente, você começa a sua vida do zero. Quando alguém pergunta pra mim sobre vir pra Portugal, agora eu diria o seguinte. Você está disposto a começar a sua vida do zero? E deixar, tipo assim, tudo pra trás, sabe? Esquecer que no Brasil você tem casa, esquecer que no Brasil você tinha carro, esquecer que no Brasil você tinha roupa, esquecer que no Brasil você tinha... Óbvio, jamais esquecer da família, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. Mas coisas materiais. Você está disposto a começar do zero, a sair do seu emprego no Brasil, começar do zero aqui, a começar uma cultura, né? Porque, querendo ou não, você está num país diferente, uma cultura diferente. Você está disposto a mudar, talvez, algumas formas de pensar, algumas coisas que você fazia. Enfim, é isso. E no mais, é uma experiência maravilhosa. Você vai aprendendo todos os dias com tudo, né? É tudo muito novo. Mas eu espero que vocês gostem dessa nova fase, que vocês gostem de acompanhar. Não esqueçam de me seguir no Instagram, porque lá no Instagram eu converso muito com vocês. No TikTok faz tempo que eu não gravo nada, mas em breve eu volto a gravar umas coisas por lá também. Então já me seguem no Instagram e me seguem no TikTok. Pra vocês acompanharem também os conteúdos que eu vou fazer por lá. Não esquece de deixar muito like nesse vídeo, se inscrever no canal, pra você não perder nenhum conteúdo. Ativa o sininho, gente, que toda vez que sair vídeo novo, vocês já vão receber em primeira mão e já vão assistir. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, comenta aqui embaixo qual a sua dúvida, o que você está achando, se você viria pra cá, se você não viria, se você é daqui, se você não é. Que eu quero conversar com vocês. Tchau!